Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Santos, artista orientador de cordas friccionadas das oficinas culturais da Fundac e na videoaula de hoje eu vou estar falando sobre apreciação. Quando estamos aprendendo um instrumento musical, é muito importante que a gente tenha o hábito de ouvir músicas em que esse instrumento esteja tocando, esteja em evidência principalmente. No caso das cordas friccionadas, como são instrumentos que têm como sua característica, como músicas mais ricas em qualidade para o nosso instrumento, a música erudita, então acaba que a gente fica com a sensação de que, nossa, agora eu vou ter que escutar a música clássica, para eu poder aprender violino, para eu aprender violoncelo, viola, contrabaixo. Bom, isso não é de todo mentira. É lógico que a gente tem que ouvir a música erudita, entre aspas sim, porque a música erudita é muito ampla. Assim como na música popular, nem tudo na música erudita pode agradar a vocês, pode agradar a mim. Então, primeiramente, pensando em uma situação aqui. Estou começando hoje a aprender a tocar viola. Então, e eu gosto de ouvir pop rock. Então, eu gosto de ouvir pop rock, agora eu vou fazer aula de viola. Então, vou ter que começar a gostar de ouvir Vivaldi. Bom, isso não é algo que o professor tem que colocar no aluno e fazer o aluno engolir, né, goela abaixo. A gente tem que começar a gostar e entender o porquê tem que ouvir Vivaldi. Mas, primeiramente, o importante, pessoal, é você valorizar aquilo que você gosta. Por exemplo, vamos dizer, eu sou aluno de viola e gosto de pop rock. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de Paralamas do Sucesso. Então, eu escolho a música Epitáfio, por exemplo, e procuro no YouTube Epitáfio, viola, cover. E procuro se tem essa música ou se tem alguma outra música do Paralamas do Sucesso, enfim, ou outra banda que eu goste, cover. Porque isso vai fazer com que eu escolha uma música que seja do meu agrado, que seja a música que eu já conheça, com o som da viola, tá? Isso vai me deixar motivado pra tocar viola. Ah, eu gosto de metálica, toco violino, quero escutar metálica no violino. Mesma coisa, violino, cover, violoncelo, violoncelo, cover, contrabaixo. Principalmente contrabaixo, é legal colocar double bass, cover, ao invés de contrabaixo, porque senão aparece o contrabaixo elétrico, tá bom? Enfim, agora, falando da música erudita em si, tá? É lógico que depois da gente escutar a nossa música popular, né? Eu gosto, eu tenho meu gosto musical do lado popular, né? Eu gosto muito de rock, sempre de rock antigo, mas não só de rock. Eu gosto de música antiga. Então, não escuto música erudita o tempo todo. Mas eu tô dirigindo, eu gosto de ouvir uma música dos anos 80, dos anos 70. Então, isso que me agrada. Mas, eu tive que, eu fui apresentado a música erudita. E a música que me fez gostar cada vez mais do meu instrumento, no caso, o violoncelo, foi a música barroca. A música barroca, ela é muito rica para a gente das cordas friccionadas. Rica mesmo, tá? Então, vamos falar um pouco, brevemente, sobre o período barroco. O período barroco, ele teve início em 1600 e terminou em 1750. Em 1607, mais ou menos, com Cláudio Monteverdi, ele compôs uma ópera chamada Orfeu. Então, isso deu o início à música barroca. O fim da música barroca foi com a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750. Então, nesses 150 anos de música barroca, muitos compositores passaram e enriqueceram os nossos instrumentos. Então, eu considero, né, esse o período mais rico para nossos instrumentos, tá? Em que evidenciaram todas as qualidades de cada um desses instrumentos. Então, pessoal, primeiramente, eu quero mostrar para vocês o som de todo um grupo de cordas, tá? Então, com cada instrumento tendo o seu momento de solo, o seu momento principal, tá? Então, uma peça de Johann Sebastian Bach, o Concerto Brandeburgo nº 3. Este concerto, ele é escrito para três violinos, três violas, três violoncelos, tá? E os contínuos. Então, essas peças, tá? Então, o solo fica passando entre cada um desses instrumentos. Não foi um concerto escrito, principalmente, para evidenciar o violino ou evidenciar a viola, tá? Então, todos os instrumentos têm as suas passagens. Então, para vocês, o Concerto de Brandeburgo nº 3. O Concerto de Brandeburgo nº 3. Eu vou mostrar para vocês um vídeo com um trecho de uma sonata de Giuseppe Tartini, que foi um grande violinista, tá? E que ele dedicou a sua carreira a compor peças para violino, mas ele não escreveu só para violino. E uma peça bem famosa de Tartini é a sonata Devil's Trills, conhecida como o Trilo do Diabo, que ela, para a época, exigia muito do violinista, então ela foi, era algo que apenas virtuosos conseguiam tocar. Então, vai um pequeno trechinho aqui da sonata Devil's Trills de Tartini. Tartini é a sonata Devil's Trills, conhecida como o Trilo do Diabo, Agora, um concerto para a viola de George Philippe Telemann. Música Música Agora, um concerto duplo, tá? Então, um concerto para dois violoncelos solistas, tá? De Vivaldo. Música 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 Então, agora, também um concerto, tá? De Antônio Capuzzi, um concerto para contra bar. Música Música Então, pessoal, é isso, tá? Eu mostrei para vocês pequenos trechos de concertos, né? E uma sonata para violino, com um instrumento sendo evidenciado, né? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo, e também mostrei no TUT, né? Todos os instrumentos trabalhando em conjunto dentro de um grupo, tá? Então, a música barroca é muito rica para a gente conseguir distinguir e entender muito bem o som do nosso instrumento, tá? Então, é isso, pessoal. Bom estudo para vocês. Música